Passageiros, o comboio regional, CP regional, precedente de entrompimento e, com destino a Lisboa e Santa Polónia, vai dar entrada na linha nº 2. Efetua paragens em Virtudes, Fezamburra, Rio de Janeiro, Alfeca, Pouca e Lisboa, Oriente. Na entrada para os paroleiros, atenção para a distância entre as portas e a porta. A 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 Segundos causados. Segundos causados. Segundos causados. Segundos causados.